E o seu plano do remédio não dá, mais um motivo pra você mudar. Muitos para mil, muitos para mil, o anil vai pagar metade do seu remédio na rede Barbalife. Pense no quanto você vai ganhar e com remédio economizar. Muitos para mil, muitos para mil, três a meia, um mil, o remédio é tão importante, não pode faltar. Mude de plano, você só tem a ganhar, pra não ficar sem remédio na hora H. Mais segurança, mais econômico, mais real. E o seu plano do remédio não dá, mais um motivo pra você mudar. Muitos para mil, três a meia, um mil. Shopping Ibirapuera, o maior shopping do Brasil, presta uma homenagem a todas as mães do mundo. Mãe, eu quero neste dia, fazer você sentir muita alegria. E que o dia que vivemos pela frente, traga paz e amor pra gente, sabe por quê? Mãe, você é a minha flor, você é a minha flor. 11 de maio, dia das mães. E dia das mães é no shopping Ibirapuera. Ibirapuera é muito mais shopping. Mãe, você é a minha flor, você é a minha flor. Ibirapuera, o maior shopping do Brasil. Você é a minha flor. O amor está no ar. Léo, investigando a participação de Alberto na sabotagem do iate. Teu pai tá por trás da sabotagem, não tá? Fala. Nesta segunda, seis da tarde, o amor está no ar. Quem tem globo, tem tudo.